Agora vai Samuel, vai, vai, vai de carro, vai de moto, vai pra pós Samuel, 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 caralho, vem, cê é foda ó, pessoal, eu com muita satisfação, ele merece, pessoal, viu, no meu ouvido aqui, correu um monte de passarinho aqui, e vieram falar, ó Diego, a gente tem uma história, e eu falei, o quê? E aí eu não consigo captar muito a história dele assim, mas eu já sei, eu acho que eles tentaram me falar o que eu já sei, mas vamos lá, esse prêmio, todos vocês, todos vocês aqui merecem, infelizmente é um que pode levar, é uma brincadeira, e hoje foi o Samuel aí o contemplado com o prêmio, então eu quero entregar pra ele esse prêmio, e o Célio quer falar umas palavras também, o passarinho aí do meu ouvido, e ele tava falando da sua história, Samuel, então, cara, parabéns, faça bom uso, é com muito prazer, de verdade, prazer, que eu te entrego esse prêmio, fico feliz pra caramba, e me dá um abraço, porra! Parabéns, Samuel! Parabéns, Samuel! Aê! O Célio vai contar um pouco aqui, peraí, Célio, conta sua história, nossa empresa aí, Samuel, por favor. Boa noite a todos! Boa noite a todos! Bom, há mais ou menos 5 anos atrás, eu fiz uma entrevista de emprego, que na época era até o Sr. Carlos, que fez a entrevista comigo, e na época ele me deu a oportunidade, eu entrei como repositor na farmácia do Centro. depois de alguns meses, eu tive a oportunidade de ir pro estoque, eu virei estoquista, aí passou alguns meses, eu entrei no call center, também, que me deram a oportunidade de vendas no call center, aí eu fiquei dois anos no call center e depois eu fui pra loja da Umbro do Arco Arco PA, do Balcão. Então, já tem 5 anos que eu tô na equipe, tô trabalhando com vocês, e cada dia mais adquirindo mais experiência de vida, experiência de vida, de profissionalismo. pessoal, eu tô mais feliz que o Samuel. Essa é a história que ele me contou, essa é a história que ele me contou, 5 anos na empresa, uma trajetória linda, de crescimento, e quando alguém cresce dessa forma, uma, duas, três, quatro etapas, quatro etapas de crescimento na empresa. não é pra qualquer um, não, não é à toa que ele mereceu nada mais digno do que esse carro! Ó, parabéns, meu amigo, parabéns! Acceu!